Fonseca recebendo mais uma vez o clássico do Agreste Alagoano, Asa e CSE, CSE e Asa que no último final de semana em Palmeira dos Índios empataram a primeira partida 1x1, jogo marcado por muita emoção, afinal de contas o CSE foi buscar o empate já no apagar das luzes, literalmente né, no apagar das luzes, no último lance do jogo. O time teve... Começando com o Asa de Arapiraca que é comandado pelo professor Rodrigo Fonseca, Bruno Pianissola, Paulinho, Rony Lobo, Benê, Gabriel, Aleph Colina, Anderson Feijão, Kellington de Dira e João Cabral. Rodrigo Fonseca inclusive que está ao lado de Paulo Lira que vai conversar com ele para saber o que ele pretende também com essas mudanças, não é isso Pedro? É isso o professor Carlos Parreira, vamos ver como é que ele manda esse time a campo, CSE vai escalado com o Pedro Campanella e camisa 1, Tales, Diego Silva, Ítalo Rogério Gilmar na defesa, Recife, que é uma das novidades desse time titular, ao lado do Trindade e do Luiz Fernando no meio campo e as mudanças dos lados do ataque, um lado corre o tenner, no outro lado corre o grafite e o Ibsomelo segue com uma referência desse time. Ibsomelo, capitão, assim como o Didira, todos eles posando o legal ao lado do homem, seu Anderson Daronco, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, solicitação do Aça Central, será auxiliado pelo Rafael da Silva Alves também no Rio Grande do Sul, assim como a Maíra Mastela. O quarto árbitro, a quarta árbitra, melhor dizendo, Thais Lani de Melo Costa de Sergipe. A arbitragem de vídeo também é de fora, são árbitros CPF, um é o Elmo Alves Rezende, ele que é o árbitro de vídeo, será auxiliado pelo Clériston Clay Barreto Rios e o observador do VAR é o Hilton Moutinho. São os... É, era pra ser um minuto de silêncio, mas não foi. Autoriza Anderson Daronco! Tá valendo a segunda semifinal! Qual será o adversário do CRB? Conheceremos já já! E é o Asa quem toma iniciativa, começando pra frente, Didira arrumando pro Feijão! Feijão de pé direito! Experimentou de fora da área, ela passa por sobre a meta do Campanelli, mas houve desvio. Bola pra fora, portanto, é escanteio! Hum, tomaram a bola do Kellington, recuperou o Thales, limpou, bateu! Bola perigosa! Ele experimentou de fora, a bola bateu, não no ferro, não na ferro que sustenta a rede, no alambrado. Foi pra torcida, foi pra galera, você vê aí comigo no replay? E é ele que cria a primeira situação de jogo, de perigo, pro tricolor. Olha o Asa tentando responder, é o goleco! Que isso, João Cabral! Que gol do Asa! João Cabral, camisa 9! Me permitam os internautas, buscas que pariu! Que golaço do camisa 9, Elvinegro! Quando eram jogados 7 minutos do primeiro tempo, o CSS engraçou, o Asa tratou de responder. E em grande estilo, cruzamento do lado direito, na medida pra João Cabral, acertar um belo voleio, sem chances pro Campanelli. Morreu do fundo do gol, golão do Asa, golão do Alvinegro, sai na frente o time da Teca de Emanuel André. Cidade do jogo, e ele já tem o Edinho em campo, e vai apostar também no Claudevan, dando um fortalecimento nesse momento. Hummm, Alberto Desculpa! O CSS chega com perigo, perigo, perigo! O Pianissola precisou de ponta de dedo colocar essa bola pra fora. O próprio Pianissola vem de novo, o CSS cruzamento, afasta a marcação. Recuperação do Asa, e olha o contra-golpe! Gabriel, partiu! Cara a cara com o goleiro do Coppa! GOOOOOOOL! 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 Bruno Belezes, é gol do Asa aqui no Coracins! Quando eram jogados 31 da etapa final Contra golpe fatal A blitz era intensa O CSE botou o bloco na rua Foi pra frente E deixou espaço Depois da cobrança do escanteio O asa foi ligeiro Gabriel correndo do lado oposto Aqui pelo lado direito Disparou, meteu a quinta Foi na frente e ninguém pegou Cara a cara com o goleiro Pedro Campanelli Só fez, vai Bruno Menezes Faz teu nome E o Bruno foi lá Acompanhando o lance Livre, leve e solto Pra empurrar pro fundo do gol É o segundo do asa É o alvinegro mais pronto Vai em busca do título alagoano Vai tentar quebrar uma escrita Quando apita Anderson Daronco Fim de papo no Coraci O asa é o segundo finalista do campeonato Alagoano 2024 É massa Vence o CSE por 2 a 0 3 a 1 no agregado E vai enfrentar o CQB na grande decisão Faz through 5 Clil 16 16